Que bloco é esse? Eu quero saber. É um mundo negro que vinha mostrar pra você. Quando o Obama, então candidato dos Estados Unidos, se apresentou, não era um candidato que apontava grandes diferenças dos outros candidatos e também do presidente anterior, que era o Bush. Agora, era um candidato que tinha uma imagem diferenciada de um país onde o racismo, no qual o racismo imperou e continua imperando de forma bem mais ofensiva que no Brasil. E qual é a importância nos Estados Unidos, no movimento negro, norte-americano e no movimento negro, no mundo inteiro, de se eleger um presidente negro? Por mais que a pauta política ou o direcionamento político não fosse tão alcançado ao progressista. Era reeleger pra maior potência mundial uma pessoa negra pra que os negros do mundo inteiro pudessem se espelhar, e não se espelhar politicamente, mas se espelhar numa imagem de uma pessoa bem sucedida. Que foi estudante, em árvores e tudo mais. Então essa é uma importância. Agora, também vale pra NRC ressaltar os aspectos políticos. Não dá pra se espelhar de uma pessoa negra, só porque é negra. É óbvio, não dá pra se espelhar, não dá pra se espelhar, não dá pra se espelhar, não dá de jeito algum. E essa tendência do enriquecimento e essa questão da democracia racial, hoje no Brasil, elas continuam a toda força. Então você pega algumas pessoas negras ou não negras que, por exemplo, têm vergonha do nariz ou do cabelo. E ter vergonha do nariz ou do cabelo implica em uma diversidade de problemas psicológicos ou pessoais mesmo, pra que essa pessoa possa conseguir seguir a vida de forma mais agradável, com uma autoestima um pouco melhor. Além dessas questões, são questões básicas, eu gosto que é, eu acho que essa é a parte mais polêmica, algumas políticas públicas pra combater o racismo no Brasil. E a política pública que vocês mais conhecem e que mais foi proponenteada nos últimos tempos foi a questão das corpos raciais nas universidades. Hoje, quase dez anos após, a primeira universidade, no caso do Rio de Janeiro, a UER, implementar as corpos raciais, em meio a um amplo debate na sociedade brasileira, continua sendo apenas 5% dos estudantes universitários negros, sendo que 40% da população brasileira é negra. Então, essa política de corpos é uma política que vem pra combater o racismo, não só combater o racismo, mas também servir o povo negro dentro da universidade. Quando digo em combater o racismo, eu falo em colocar o negro na universidade pra que o negro possa conduzir, a partir da universidade, ou seja, a partir da academia, questões relevantes ao povo negro. E aí vem uma outra questão, que é a questão da descolonização do conhecimento. E o que que é isso? Na verdade, pra que a gente possa estudar dentro da universidade, não só teóricos, não só intelectuais, pra que a gente possa estudar intelectuais, intelectuais brasileiros, intelectuais negros, intelectuais africanos. E eu tenho um exemplo, que é o exemplo mais absurdo e aterrador que existe. Eu estudo na PUC-Rio, fiz um trabalho, estudo de letras. Fiz um trabalho e usei como referência um filósofo africano, na verdade ele é da África do Sul, que é o APA, e a professora não aceitou, ela não aceitou, você sabe, que a referência estava lá corretíssima, toda a argumentação que foi criada estava de forma exemplar, e a professora não aceitou porque não reconhecia aquele intelectual como um cacife para estar num trabalho de um universitário, um trabalho que ia ser apresentado numa feira, dentro da universidade, não reconhecia intelectual, não tem nenhum problema aí. Essa é uma das questões. Uma outra política pública de combate ao racismo é uma política pública de valorização da identidade negra, valorização da identidade dos povos, do povo afro-brasileiro e dos povos da diáspora africana. Ou seja, estudar a história da África, estudar a história da diáspora africana, não é só para que a gente possa conhecer a história dos negros, mas é para que a gente possa conhecer a identidade do nosso país. Porque isso faz parte do nosso país, faz parte do nosso cotidiano. E é só conhecendo essa identidade que a gente pode travar, construir qualquer tipo de políticas públicas. E uma outra questão, e a última, e que eu acho que é a mais direcionada a vocês, é para que a gente possa, no nosso dia a dia, vocês que são estudantes de comunicação, travar esse debate dentro da sala de aula, e não só dentro da sala de aula, para que a gente possa usar esse debate como objeto de pesquisa nossa. porque não vai ser aqui o Raymond, ou o Edson, ou o Gustavo, ou o Zé Roberto, que vai mudar algumas coisas, sozinhos e explanadas. Eu acho que o mais importante para vocês é travar o debate sobre democratização dos meios de comunicação hoje. e dentro desse debate tem algumas propostas que são propostas interessantíssimas e que dialogam com o tema apresentado aqui pela mesa. Ou seja, tem uma proposta de valorização da produção regional. A gente liga a televisão na rede Globo, por exemplo, a programação é toda voltada para o Sudeste. É toda voltada, e quando é voltada para o Sudeste, é toda voltada para o Sul do Rio de Janeiro. E eu acho que, não acho que esse seja um problema tão grande. Agora, eu acho que a sociedade brasileira, eu acho que o povo brasileiro, ele precisa se apoderar da grande mídia e dos meios de comunicação. Eu acho que, hoje, onze famílias são donas de todas, da grande mídia, não só dos jornais impressos, mas também da televisão. E eu acho que esse é o problema mais grave ainda. Primeiro porque toda essa mídia, essa grande mídia, foi formada a partir de alguns interesses, que são interesses ligados à ditadura militar. Claro, todo mundo, não sei se há uma consciência aqui, mas a ditadura militar foi péssima para a história do nosso país, ligada ao imperialismo norte-americano. E, por conta disso, é mais do que necessário democratizar os meios de comunicação, por conta de outros fatores que são até mais importantes. Então, democratizar os meios de comunicação é pensar no que tipo de regulamentação para que o povo brasileiro possa participar, não só da programação, mas também da construção do diálogo e da construção do conhecimento que se dá no meio de mídias. Que a gente possa ser moderado de qualquer tipo de mídia, e hoje a internet é o nosso grande aliado nessa luta. Acho que levantar alguns aspectos, como cotas, valorização das entidades e tudo mais, é importante que o debate aqui. Agora, eu acho que é interessante a gente se atender a esses debates, um debate de cotas, não um debate ultrapassado. agora, sem ter esse debate, a gente acaba sendo... a gente acaba generalizando muito, a gente acaba não avançando no debate que é mais do que o bicho. É isso. Obrigada. Bom, gente, agora a gente vai abrir aqui para perguntas, a gente vai fazer alguma colocação para o vereador, para os alunos da UEL, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação?